Esse é o Jornal Tribuna da Região, nos encontramos aqui no município de Campo Alegre de Lourdes, a 820 km de Salvador e aqui na localidade de Lagoa da Onça, é a sede de uma fazenda pertencente ao município de Campo Alegre de Lourdes Fazenda Lagoa da Onça, estamos mesmo aqui bem na sede da Fazenda Lagoa da Onça falando aqui com um dos moradores, proprietários na localidade, que é o nosso amigo Mariano Alves Mariano Alves Viana e que ele com sua família e muitas outras famílias estão aqui convivendo com o semiárido com a situação da seca que castiga, que assola este povo, esta região ao longo de muitos anos Mariano, e aí, como é que está a situação da seca? Rapaz, aqui está duro, está ruim, sem água, sem luz É, a água vocês estão fazendo como para beber aí? Tem um pouquinho no caldeirão No caldeirão? É, um pouco de, está acabando É, e... Dá chuva ainda E a operação pipa? Pipa nunca veio mais aqui, veio em dezembro ano passado Uma virgem essa ali, tem mais, mas seis casas aí que não botaram nem para ninguém mais São vinte moradores, vinte casas, vinte moradores que tem aqui, uns cinquenta, sessenta pessoas e estão sem água Cerca de sessenta pessoas, vinte residências, não é? É, vinte e um, não Perfeito E todo esse povo se encontra em dificuldade De água De água E também, por aqui ainda, luz para todos, não chegou nem de pé Não veio, já fiz duas pesquisas, já, na, aqui da, da, coéba Mas nunca botaram nenhuma placa na casa, ninguém aqui, nunca veio Não me dizem chance Três quilômetros da rede Três quilômetros da rede? Três quilômetros da rede, se fala não passa Alta tensão Alta tensão E vocês não tem aqui nem instalação, nem nada Não tem instalação, nem nada E praticamente não tem a garantia Não tem a garantia, porque não veio em nosso nome Está instalado para Piton, Barra da Lagoa, Cacimbinha, Água, Sabinha, Bastão, Calista E aí, nós outros, já, por aqui, a avóvia, a Cacimbinha, a avóvia, a nossa, sem... Quer dizer que água aqui só chegou em... Em dezembro Em dezembro E aí, vem agora a operação Pipa Vem em dezembro e está vindo agora Olha! Acho que em novembro, praticamente Um ano, né, vai completar um ano 11 meses E a Pipa passou por aqui Mas não passou... Nesse... Nesse tempo passou por aqui, não? Passou em sua casa? Ainda botou Foi em dezembro e não passou Praticamente... Um ano E aí, Mariano? E... Agora a operação... Esse ano a operação Pipa passou por aqui? Passou em duas... Em... Três famílias só Dividindo a água para cada casa Duas... Uma pipa para duas... Para duas famílias Cada pipa, três pipa lá só Agora eu estou Uma pipa para duas famílias, né? É, para três famílias E colocaram... E já está com quantos meses? Está com um mês e pouco Quer dizer que... Quase de um mês Colocaram para as duas E ficou mais de dezoito Quase sem... Dezoito famílias sem água Sem água Ei, Mariano! Mariano! Aí vocês estão... Os animais estão disputando a água com vocês, é não é? É Hein? É Quer dizer que os animais disputam aí com as crianças, com vocês tudo Eu estou esperando o... O galo d'água, não é não? É É... É... A situação está difícil Ai, caralho! Estou caí Eu estou caindo 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 É... Ah eu quero ver... Tá aí fazendo o que? Dá uma aguarda aqui as pés de cebola, né? Pés de cebola. É, para não perder cimento, né? Para não perder cimento. É. E aí, a seca, como é que tá? Tá ruim, né? Situação. Tá muito difícil, né? Estão disputando aqui o golo d'água com os animais. Bicho, é. E para buscar água nos postos lá na Cassiminha, a gente não tem animal para buscar, né? É longe. É longe e os animais estão todos magrinhos demais, né? E os carros pipa? Os carros pipa de jeito nenhum. Deu meia pipa para cada um aqui. Já tá com quanto tempo? Já tá com quase um mês. Mas não deu nas casas todas? Deu não. Quantas casas? Aqui acho que são umas 15 casas, né, Mariano? 21 casas. Acho que é. São 21 casas. 21 casas, mas deu só meia pipa para cada um. Não deu uma pipa para cada um. Mas recebeu em quantas casas? Essa é meia pipa. Aqui eu sei que na... Aqui em casa. E na casa do Alex eu sei que foi meia pipa. Na casa do Alex eu sei que foi meia pipa. É. Eu vou guardar, tá aqui. Para aí menina, não tem sentido o cara é algum. Para aí! Mariano, quer dizer que aqui são 20 residências na localidade Lagoa da Onça, que é uma fazenda pertencente ao município de Campo Alegre de Luz, não é isso? Onde mora aqui no entorno desta lagoa cerca de 21 famílias, onde são mais ou menos aproximadamente umas 60, 70 pessoas, não é? E estão sobrevivendo com essa água aqui, não é? Essa água é sem condições de consumo humano, porque ela é salubra. Não pode nem desviciar, nem banhar, nem lavar prato, tem que fazer só... Nem o bicho não quer, porque eu mandei o... Não, mas os animais não estão querendo muito, né? A gente está vendo aqui que a Santa está realizando as velhas. Os animais sentimentos festiu, né? Hum! ihn... Há! Há! Está chegando no copo, não é? Está chegando no copo. Está chegando mais. É demais, não é? É isso aí. E aí, vocês estão fazendo o que? Estamos dando água de beber para os bichos. É, Mariana? Beber, beber. Essa aqui é salgada? Salgada é salgada. Não presta para nada. Não presta porque é a que tem, né? É fria. É fria mais ou menos. É a que tem, né? Mariana, aí quer dizer que a questão aqui tem possibilidade, viabilidade de se fazer se instalar. Tem um lugar de botar o poço ali. Tem dois lugares. Ali, bem ali naquela ponta de parede ali e lá no final também. Esse é o Jornal Tribunal da Região. Nos encontramos aqui na localidade Lagoa da Onça, Campo Alegre de Lourdes. É a sede de uma fazenda localizada aqui no município de Campo Alegre de Lourdes. onde nós estamos visitando aqui e conhecendo as dificuldades dos problemas que esta comunidade está enfrentando. Onde reside cerca de 70 pessoas. São 20 e poucas famílias. Tem aqui 21 residências, né Mariana? E este povo vive na carência estúpida da falta d'água, da falta de energia. Aqui não existe ainda energia. Tem aqui nas proximidades a cerca de 3 km. Está feita a instalada luz. A rede, porém, não tem energia aqui. Como em muitas outras localidades do estado. O que na verdade é a minha ilusão. A gente faz uma grande